Bom dia a todas e todos, às 10 horas do dia 21 de setembro de 2023, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e formas de prevenção e combate dos casos de violência cibernética contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos excelentíssimos senhores e senhoras deputados, deputada Endi Armelal, nossa relatora, deputado Luiz Paulo, dou por abertos os trabalhos da nona reunião ordinária com a seguinte pauta, exposição e debate sobre o tema Violência Cibernética contra a Mulher, com a participação do doutor Rafael Vanderlei, advogado, autor do aplicativo Web Magueda Penha, CEO da startup Direito Ágil, lembrando aqui que esse... Como vai, doutor Rafael? Tudo bem? Prazer, tudo bem. Esse aplicativo está convalidado e consolidado com o Tribunal de Justiça, e também da doutora Letícia Sabatini, pesquisadora da Escola de Comunicação Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas e autora do Mapa da Violência Política de Gênero em plataformas digitais, informando aos senhores e senhoras deputados que já será colocado no grupo dos deputados a pesquisa produzida pela doutora Letícia. Então, dando início aqui aos nossos trabalhos, eu vou passar a palavra à doutora Letícia Sabatini e, em seguida, ao doutor Rafael Vanderlei. Pedindo que a exposição não ultrapasse os 30 minutos, porque nós temos que deixar esse espaço ao meio-dia quando surge uma outra CPI. Então, para que a gente possa estar fazendo aqui as nossas perguntas e trocando as nossas informações. Doutora Letícia, muito obrigada por estar conosco. A palavra é sua. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, na figura das excelentíssimas deputadas Marta Rocha e Indi Armelau. Cumprimentar também o deputado Luiz Paulo. Para mim, é um prazer estar aqui. Então, gostaria também de agradecer esse convite, principalmente na figura de pesquisadora que vem há algum tempo estudando essa intersecção entre tecnologias digitais e violência, principalmente violência contra mulheres. Então, atualmente, eu sou mestra em comunicação, faço doutorado também em comunicação na Universidade Federal Fluminense e trabalho como pesquisadora na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Comunicação, Mídia e Informação. E hoje eu vim falar um pouco sobre o mapa da violência política de gênero em plataformas digitais. E eu acho que ele pode auxiliar bastante os trabalhos dessa comissão, tanto de forma mais específica, pensando nos achados que a gente encontrou em relação à violência política de gênero, nas plataformas digitais especificamente, mas também de forma mais geral, porque alguns desses achados não apenas se aplicam à violência política, mas à violência contra mulheres nesses ambientes como um todo. Então, esse mapa foi produzido junto a colegas da UF, do Laboratório de Comunicação, Culturas Políticas e Economia da Colaboração, que é o Colab. E a gente se dedicou a ele após entendermos que a violência política de gênero é um problema bastante nocivo para a nossa democracia. E, embora a gente tenha vários estudos a respeito desse fenômeno, quando a gente olha para a manifestação dessa violência nesses ambientes digitais, ainda existem algumas lacunas de entendimento. Então, a gente precisava olhar um pouco para essas dinâmicas. Então, a gente entende a violência política de gênero como essa violência que acomete mulheres políticas, entendendo mulheres políticas não apenas mulheres com mandatos públicos eletivos, mas mulheres que têm atuação na cena política. Então, muitas vezes, ex-parlamentares, candidatas, ministras, enfim. Então, se trata dessa violência que acomete essas mulheres, demonstrando um certo incômodo com a presença dessas mulheres na esfera pública, na esfera política. E aí a manifestação desse incômodo, algumas vezes, é bastante explícita, mas, algumas vezes, é muito camuflada. E aí o que a gente vem mostrando aqui, que vai permear toda a minha fala, é um pouco o entendimento de que essa violência, quando está nas plataformas digitais, ela se torna mais escorregadia, mais difícil de a gente mapear, mais difícil de a gente construir materialidade e, portanto, combater. Então, esse mapa foi construído a partir da coleta, as menções a todas as deputadas federais e senadoras da 56ª legislatura. Então, a gente coletou durante seis meses, de junho a dezembro de 2021, as menções a 79 deputadas federais e a 12 senadoras, no Facebook, no YouTube, no Instagram e no antigo Twitter, agora X. E aí a gente chegou a uma base de mais de 4 milhões de mensagens e, depois disso, a gente precisou partir de uma amostra, fazer um recorte, porque não seria possível trabalhar com essa quantidade tão grande de dados. Então, a gente calculou uma amostra a partir de cálculos estatísticos e chegamos a uma base que foi efetivamente possível trabalhar, de 1.536 conteúdos. Esses conteúdos foram depois codificados por duas codificadoras mulheres e, após a codificação, a gente realizou também testes de confiabilidade para verificar se a codificação de uma estava convergindo com a de outra. E aí a gente só encerrou esse processo, uma vez que alcançamos um grau de excelência, digamos assim, nessa confiabilidade. E aí o que encontramos? Primeiro, a gente percebe um volume de cerca de 9% de violência discursiva dentro dessa base. A princípio, pode parecer um número pequeno, 9% não é tão significativo, mas a gente defende a importância de olhar para esses dados para além desse número seco e fixo, de realizar alguns cruzamentos. Inclusive, gostaria também de salientar essa diferença, que a gente fala muito em violência discursiva no mapa, tentando pontuar mesmo essa diferença entre o que seria essa violência discursiva e o que seria a violência verbal. Porque a violência verbal está muito clara ali na palavra, na construção linguística de uma frase. Mas a violência discursiva acaba evocando sentidos, sinônimos e violências que não necessariamente estão presentes ali na escrita, na fala, com aquelas palavras, com aquela construção linguística. Então, a gente procurou se atentar para isso a todo tempo, tentando compreender quais eram os sentidos que estavam sendo evocados por esses comentários. E aí, chegamos a esse número de 9%, mas, quando a gente olha para o volume a partir das plataformas, a gente percebe que o antigo Twitter se destaca muito mais. Então, no Twitter, há um grande volume, bem maior dentro desses 9%, do que nas outras plataformas monitoradas, o Instagram, o Facebook e o YouTube. Então, a gente entende que o Twitter, sendo essa plataforma que acaba aglutinando essas micro-arenas de discussão sobre assuntos diversos, de esporte e a política, a gente entende que a violência política de gênero acaba sendo acionada como uma ferramenta dentro dessas discussões, muitas vezes discussões entre pessoas de campos políticos e ideológicos distintos, mas, ao invés dessa discussão permanecer no combate de ideias, de argumentos, de opiniões, que, inclusive, é saudável para a nossa democracia, não, ela acaba indo para esse lado pessoal, principalmente quando se trata de uma mulher. Então, quando se trata de uma mulher, esses ataques, esses agressores, digamos assim, deixam de evocar argumentações dentro do campo das ideias sobre os assuntos que eles divergem e passam a acionar outras questões, como a sexualidade dessa mulher, o corpo dessa mulher, a forma como ela se veste, ou, então, insinuações tentando indicar que ela não serviria para a política, porque ela é fraca politicamente, ou que ela deveria se voltar apenas à maternidade, que não deveria estar na política. Então, a gente acaba vendo muito essas construções. E aí, além do Twitter, também chamou muito a nossa atenção o Facebook, porque o Twitter é esse local onde a gente tem mais volume de violência, mas o Facebook é onde essa violência circula mais, porque recebe mais comentários, mais curtidas, mais compartilhamentos. Então, se no Twitter a gente tem mais ataques, no Facebook a gente vê esses ataques indo mais longe, muito por conta da própria estrutura do Facebook que impulsiona esses conteúdos que recebem mais interações. Então, a gente observa ainda esse destaque para essas duas plataformas em específico. E aí a gente procurou olhar também para o nível da ofensa, porque a gente sabe que violência é violência, mas não dá para a gente comparar um insulto a uma ameaça, por exemplo. Existem diferentes graus. E aí a gente categorizou, então, esses diferentes níveis de ofensividade, digamos assim, e percebemos que o insulto e a invalidação foram os principais níveis. Então, insulto aparecendo principalmente sobre a forma de xingamentos, ofensas à dignidade daquela mulher, e a invalidação, tentativas mesmo de desqualificar seja os argumentos daquela mulher, seja a própria existência dela ou ainda a existência dela na política. Então, esses foram os graus de ofensividade mais presentes. Outros graus de ofensividade, como ameaça e discurso de ódio, a gente também encontrou, mas a gente encontrou em um número bem menor. E aí a gente trabalha com duas hipóteses. Primeiro, de que as próprias plataformas talvez estejam cumprindo um pouco esse papel de fazer a moderação desses conteúdos que são mais violentos explicitamente. E, segundo, de que talvez esses conteúdos sejam encaminhados de forma mais privada, seja por e-mail, seja por mensagem no Instagram, por mensagem no Twitter. Então, a gente trabalha com essas duas hipóteses para tentar explicar o porquê desses conteúdos mais violentos aparecerem em baixo volume, digamos assim. E aí, além do grau de ofensividade, a gente também monitorou a retórica assumida pelo agressor. E aí a gente percebeu que a retórica satírica é muito presente. Então, é o uso do humor, basicamente, para violentar alguém. Porque o que acontece quando a gente usa o humor para violentar alguém? Você consegue camuflar o próprio caráter violento da violência, alegando se tratar apenas de uma brincadeira, alegando que a vítima, que não tem senso de humor, porque se trata apenas de uma brincadeira. Então, esse tom jocoso é muito presente. Foi a retórica que a gente mais encontrou dentro dos conteúdos que a gente analisou. E aponta justamente para esse alerta, de entendermos que, muitas vezes, essas violências vão se construir de forma mais camuflada. Então, acreditamos que o humor acaba tornando essa violência ainda mais escorregadia. Se é uma violência no online que é muito escorregadia, é muito difícil de a gente construir materialidade, quando a gente tem ainda a entrada do humor nesse contexto, se torna ainda mais difícil. Porque é isso. Você usa esse tom jocoso, esse tom satírico, tentando amenizar e tentando se proteger, digamos assim, de qualquer responsabilização. Outra coisa que a gente olhou também, foram os temas acionados dentro dos ataques. E aí a gente percebeu que a intolerância política é muito forte. E que a motivação ideológica é muito presente. Então, a gente nota que, muitas vezes, essa violência surge num contexto que, a princípio, pode ser legítimo. Que é esse contexto que eu estava falando antes, de confronto de ideias, de opiniões. Mas ela acaba sendo acionada e acaba desqualificando esse debate, o que é prejudicial não só para as vítimas individualmente, mas para a própria qualidade da democracia. Porque a gente acaba construindo uma dinâmica onde oponentes deixam de se tratar como oponentes e passam a se tratar como inimigos. E aí a violência política entra nesse contexto. E acredito que é importante também ressaltar que estarmos aqui falando sobre essa violência contra mulheres não significa que homens também não sofram violência política. Sofrem. Talvez, numericamente, possam sofrer até mais, porque estão em maior quantidade, nas casas legislativas, enfim, nos cargos de poder. Mas, quando a gente olha para o teor dessa violência, há uma diferença. Então, os homens, quando sofrem violência política, geralmente, sofrem uma violência enquanto figuras políticas. Então, eles são agredidos, acusados de terem roubado, de terem feito uma má gestão, enfim. E, enquanto com as mulheres, vai mais para esse lado pessoal, do corpo, da sexualidade, da família, ameaça aos filhos, enfim. Então, a gente percebe essa violência política contra ambos, mas existe essa diferença no teor. E, como eu estava falando, a motivação política e ideológica é muito forte, o que acaba sendo muito prejudicial para a nossa democracia. Além disso, a gente também mapeou a presença de desinformação. A gente acredita que qualquer trabalho que se volte a entender violências nesse espaço online, nas plataformas digitais, precisa se atentar para a desinformação. O volume foi baixo. A gente encontrou apenas 5% de desinformação, efetivamente, aquelas que a gente, de fato, poderiam comprovar que se tratavam de informações fraudulentas e falaciosas. Então, foram 5%. Mas a gente percebeu, ao longo do trabalho, que, mesmo que a informação não estivesse explicitamente no ataque, ela acaba influenciando o contexto no qual o ataque é feito, porque ela colabora para uma esfera de radicalização, de polarização política. Ela colabora para essa dinâmica, como eu estava falando antes, onde oponentes não se veem mais como oponentes, mas sim como inimigos. Então, você disseminar informações fraudulentas sobre uma deputada, sobre uma senadora, acaba construindo uma esfera de autorização, onde os agressores acabam se sentindo no direito de violentar aquela mulher, por conta de informações fraudulentas que foram disseminadas e que essas pessoas acreditam. Então, a deputada tal está tentando aprovar tal coisa. Isso é um absurdo. E aí a pessoa vai lá no perfil dessa deputada e xinga, e insulta, e ameaça, enfim. Então, a desinformação é também um elemento que a gente precisa muito se atentar. E aí, encaminhando já mais para uma segunda parte, para finalizar, quando a gente fala de qualquer violência que se dá nesse ambiente das plataformas digitais, a gente precisa entender que esses ataques não apenas circulam nesses espaços, eles utilizam as aforrances das plataformas utilizam as culturas de uso de cada plataforma visando circular mais, engajar mais. Então, por exemplo, são comentários bem-humorados no Twitter, são mensagens em formato de corrente no WhatsApp, são mensagens no Telegram que têm links que vão levar para o YouTube ou, então, para veículos de mídia mais alternativos. Então, é muito importante a gente entender que os próprios agressores já entenderam as culturas de uso de cada uma dessas plataformas, o que pode e o que não pode, e conseguem, dessa forma, se adequar àquele espaço, tanto para se respaldar quanto para fazer com que aquele ataque circule mais ou atinja efetivamente a vítima, enfim. E, em alguns casos, a própria plataforma também acaba colaborando com isso a partir da sua lógica de atuação, como a gente verificou no Facebook, onde a gente percebeu que conteúdos ofensivos acabam sendo disparados para mais pessoas do que conteúdos não ofensivos. Porque são conteúdos que têm mais interações e aí o Facebook acaba não fazendo essa moderação no sentido de identificar que, embora aquele conteúdo tenha tido bastante interação, se trata de um conteúdo violento, que não deveria estar sendo mais disseminado ou mais recomendado. Assim como estudos anteriores já demonstraram coisas similares em relação ao YouTube, por exemplo, da recomendação de vídeos e tudo mais. Então, é importante a gente entender essa dinâmica em relação aos ataques e às plataformas. É importante também cobrarmos mais no sentido de políticas de transparência em relação às políticas das plataformas. A gente não tem com clareza, por exemplo, o que uma plataforma entende efetivamente como discurso de ódio na prática. Embora todas as plataformas tenham ali seus termos de uso e tudo mais, quando a gente vai falar na prática, escolher na prática, não existe clareza nesse sentido para a gente entender o que aquela plataforma está julgando como discurso de ódio ou não. Ou ainda, e as ofensas que não são classificadas como discurso de ódio, mas que continuam sendo violentas. Então, também não existe muita clareza nesse sentido. E o próprio modo como as plataformas vêm nos últimos meses se comportando em relação à colocação de obstáculos para nós, pesquisadores, também dificulta muito esse processo. Então, esse mapa, por exemplo, ele foi realizado em parte a partir da API pública do Twitter. Hoje, a gente não tem mais acesso à API pública do Twitter. Então, fica muito difícil da gente mensurar um problema que acontece ali se a gente não tem acesso mais aos dados. Fica muito difícil de indicar como essa violência se comporta, como os agressores se comportam, quais são as dinâmicas, quais são os padrões, aonde a gente pode mirar se a gente não tem mais acesso a esses dados. E fica, inclusive, difícil da gente responsabilizar as plataformas. Porque, se eu não consigo indicar que tem um problema acontecendo ali, eu não consigo responsabilizar aquela plataforma. Então, eu acredito que isso também é bastante importante. E só realizar um adendo, que não se trata de colocar as plataformas como vilães. Não, as plataformas são muito úteis para muitas coisas, inclusive para o exercício da nossa democracia. As plataformas facilitam esse contato entre representantes e representados, facilitam a democratização da informação, facilitam uma série de dinâmicas que são importantes. Mas não é possível mais que a gente trate essas plataformas como meras intermediárias. É preciso que a gente coloque esses atores, entenda esses atores efetivamente como atores que são corresponsáveis pelo processo de combate às violências que acontecem ali. Então, não dá para a gente falar de combate a essa violência sem colocar as plataformas no rol de atores que são também corresponsáveis por esse processo e que precisam fazer uma dinâmica conjunta entre diferentes atores da sociedade civil. Então, eu acho que é isso. Agradeço demais o espaço e fico aberta para questionamentos. Obrigada. Bom, doutora Letícia, agradecer a sua presença e dizer que é uma alegria ver uma jovem tão competente, tão focada nesse tema que é tão atual e que ganha cada vez mais essa repercussão. Eu queria fazer apenas uma breve ponderação. Eu acho muito interessante quando a senhora fala da importância dessa nova dinâmica de comunicação. E essa nova dinâmica de comunicação, não é apenas entre o parlamentar ou o político e o eleitor. Ela hoje faz parte do mundo real. Então, hoje, a gente não consegue ver nenhum tipo de divulgação de um produto que não passe pelas redes sociais, pelas mídias sociais. E uma manifestação, por exemplo, em uma análise de um produto que você adquire pelo e-commerce, ele pode, para o bem ou para o mal, trazer prejuízos ou benefícios para aquela empresa. E aí, focando na atuação da CPI, e, de alguma maneira, a senhora já se analisou isso, quem falou sobre a violência política que foi inicialmente não só o deputado Luiz Paulo, como também a deputada Tia Ju, nós traguemos aqui também a Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados, que tem também um trabalho nesse sentido, de enfrentar a violência contra a mulher, qualquer que seja o seu aspecto, e aí a violência política também. Mas, pensando nas contribuições que essa CPI possa dar, a senhora sinalizou da dificuldade do monitoramento dessas ações. Então, a pergunta é qual seria a sua sugestão para dar transparência a essas ações promovidas na plataforma, usando já uma linguagem sua, que esses canais de diálogo não sejam apenas plataformas intermediárias de opinião, mas também perguntando se no escopo da sua pesquisa tem um desdobramento, na medida em que a senhora tenta fazer uma análise de um determinado momento político, de um determinado perfil, mas saber se já há alguma pesquisa que monitore o resultado dessa violência, ou seja, aquela parlamentar que sofreu aquele tipo de ação violenta resultou neste procedimento. Este procedimento causou individualmente essa sanção àquele que fez o ato de violência. Mas e a plataforma? Ela teve algum tipo de sanção? Então, nesses dois hogares, o olhar daquilo que a gente pode produzir enquanto sugestão e se há um desdobramento da sua pesquisa para monitorar o resultado das ações promovidas por esses atores em direção à violência política. Em seguida, eu passo para a deputada Indy Armelal. Só permitir que responda. Obrigada, deputada Marta Rocha. Bom, pensando mais... Usando o exemplo do Twitter, que eu acho que fica um pouco mais fácil de exemplificar, nesse momento, com o que temos hoje, não seria possível fazer esse tipo de análise, porque não temos mais acesso a esses dados. Se a gente ainda tivesse acesso à API pública do Twitter, a gente conseguiria fazer esse acompanhamento de forma mais automatizada, digamos assim. Porque a coleta que a gente realizou foi de forma automatizada, não foi de forma manual, para que a gente pudesse pegar todas as menções e tentar explorar toda a coisa. Só para a gente deixar claro aqui, para quem está nos ouvindo e assistindo, qual foi a ordem? De onde veio a ordem que impediu a continuidade desse acesso? O Twitter, no caso, a partir da entrada do Elon Musk, como CEO do Twitter, a gente passou a ter uma série de modificações, seja em relação à moderação de conteúdo, seja em relação ao desligamento de várias equipes que lidavam com isso, várias contas que antes eram suspensas por disseminarem discurso de ódio, violência, desinformação, foram realocadas, permitiram a sua volta ao Twitter. e a API pública também foi fechada. Foi um conjunto, um pacote de mudanças que foram realizadas nesse sentido, pela própria gerência, digamos assim, do Twitter. Então, é um pouco complicado, isso acontece não apenas com o Twitter, mas com o YouTube, enfim, com outras plataformas que estão nessa movimentação de, ao invés de tornar mais transparentes os seus dados, colocá-los numa lógica mais obtusa, digamos assim. A senhora tem conhecimento de alguma ação a nível federal para resgatar essa possibilidade de um marco legal, alguma coisa? Bom, a gente... Desculpa. A gente vem conversando muito sobre a necessidade das plataformas não se autorregularem, e sim serem reguladas. mas eu acho que isso já é dentro de um projeto de lei e tudo mais, que, nesse momento, ainda não está caminhando como estava antes. Então, eu acho que é um pouco isso. Então, a gente fica com essa dificuldade justamente por não termos mais acesso. Então, a gente antes tinha os recursos, inclusive seria uma ótima ideia essa análise que a senhora apontou em relação a ver os desdobramentos, se houve sanção, porque o que estudos anteriores observam é que não há muito um padrão. Então, fica muito difícil para a gente entender quais são as lógicas da plataforma nesse sentido. Não há um padrão. Em alguns momentos, conteúdos ofensivos são retirados do ar, ou em outros, não. Então, fica muito difícil para a gente entender quais são as lógicas que estão sendo utilizadas ali. Então, eu acho que é um pouco por aí. Mas, com certeza, eu acho que a gente pode, enquanto comunidade acadêmica, inclusive me comprometo com isso, de tentar, de alguma forma, viabilizar isso, porque seria muito interessante ver esses desdobramentos. E, em relação à transparência dessas dinâmicas, eu acho que era um pouco isso que eu estava pontuando. Eu acho que é preciso haver um diálogo mais direto com as plataformas. É muito difícil que a gente continue debatendo isso entre pares, que, por si só, não têm o poder de interferir nesse aspecto. Então, a gente precisa colocar na discussão, na centralidade da discussão, quem tem o poder, de fato, de oferecer mais transparência. Então, eu acho que é a tentativa mesmo de promoção desse diálogo mais direto com as plataformas. Perfeito. Deputada Ainda Armelão. Bom dia, Elisice. Bom dia. Parabéns pela explanação. Obrigada. Você falou que o seu estudo foi de 2021, correto? Correto. Vocês pegaram o TikTok? Não. Por falta de API mesmo. Então, eu sou muito a favor sobre a fake news, de não ter, que hoje a gente tem no Brasil uma pessoa que a vida acabou por conta de fake news, não preciso citar nomes, pessoas sendo presas apenas por falar a verdade. A questão de discurso de ódio, ela é uma coisa que me preocupa, porque hoje todos os meus vídeos são discurso de ódio, porque eu falo a verdade ou defendo o que eu digo, sem citar nomes de ninguém. Então, isso muito me preocupa quando o estudo fala ah, discurso de ódio. Tá, mas o que foi dito? Porque a minha plataforma me fala que o meu discurso de ódio só de eu falar que eu sou contra alguma coisa que esteja em alta. Então, o que me preocupa é que a gente tem que colocar na balança o que é discurso de ódio, até onde ele vai. Se a fake news, ela vai realmente ter uma punição nas plataformas que não retiram do ar. Porque hoje nós temos fake news que não são punidas pelas plataformas, porque é a plataforma e a pessoa autora, os dois. E temos pessoas que falam a verdade, que são censuradas e são presas. Então, eu queria saber como que a gente pode lidar com a plataforma de falar, cara, a gente tem que ter o mesmo tratamento. Se uma pessoa fala uma falsa informação, qualquer uma que seja, independente da ideologia, ela tem que ser punida. Direita, esquerda, centro, azul, ela tem que ser punida, tem que ser retirada de ar. O que não dá é justamente para isso. O que é discurso de ódio? Para você é uma coisa? Não, não pode. Ela tem que ser uma coisa só. Então, muito me preocupa isso, porque hoje depende muito com a rede. Hoje, para você ter os seus vídeos girando, o Facebook aceita mais um, o TikTok aceita mais outro, o Twitter aceita mais outro. Então, eu vi que muito foi falar do Twitter. E eu também vejo muitas coisas no TikTok. Então, eu queria saber o que a gente pode fazer para poder amenizar, organizar. A partir de hoje, o discurso de ódio é isso. E a gente encaminha para as plataformas tentarem se unificar. Fez isso, cara, a gente vai cobrar vocês. Então, eu quero saber como que nós, parlamentares, podemos ajudar em cima disso, para ajudar vocês a cobrarem lá. O que a gente pode fazer para não ficar essa coisa jogada? Você é cobrada de um jeito, eu sou cobrada de outro. E aí, vocês não conseguem fazer realmente uma pesquisa que traga dados fortes para a gente. Obrigada, deputada. É bom. Eu acho que isso corrobora um pouco do que eu estava falando antes, no sentido de que acaba não havendo uma padronização. E, para a gente, fica muito difícil interpretar quais são os critérios efetivos que a plataforma está utilizando. A gente acabou não analisando o TikTok, porque a gente não tinha acesso à API também, então não foi possível. Mas eu acredito que o que é necessário é a gente construir um certo marco em torno do que efetivamente vamos encarar como discurso de ódio. Porque nem na literatura acadêmica a gente tem consenso. A gente tem algumas vertentes que vão alegar que se trata de um aspecto, outras vão alegar outro. Então, fica muito difícil, de fato, da gente demarcar. Olha, é isso aqui e ponto final. Então, eu acho que, efetivamente, a construção mesmo de um marco do que é discurso de ódio e a cobrança também em cima das plataformas para que elas ajam com transparência, indicando para a gente. Porque, se a gente abrir os termos de uso da plataforma agora, vai ter lá uma aba para discurso de ódio, mas são frases completamente rasas que não trazem uma materialidade da situação. A gente fica com dificuldade de enxergar e vislumbrar, tornar aquilo palpável. Então, fica muito difícil de compreender. Então, eu acho que são esses dois sentidos. A construção desse marco, olha, discurso de ódio é isso, e a tentativa de diálogo com as plataformas, porque também não adianta que determinados atores da sociedade civil assumam esse marco e as plataformas não. Então, precisa haver também esse diálogo mais direto. Eu acho que é um pouco nesse sentido. Obrigada. Obrigada. Antes de passar para o deputado Augusto Paulo, só fazer uma observação aqui. a deputada Tia Ju está, nesse momento, recebendo um grupo de parlamentares dos Estados Unidos num evento lá no Palácio Tiradentes. A deputada Zeidã e a deputada Dani justificaram a sua ausência em razão de compromissos anteriormente assumidos. Deputado Luiz Paulo. Bom dia, doutora Letícia. Prazer conhecê-la. Faço minhas palavras da deputada Marta Rocha. A senhora está com muita intensidade se dedicando à pesquisa da violência política contra a mulher. E é o objeto do seu doutorado. E a senhora começou aqui a sua fala e eu tentei anotar. A senhora foi fazer a pesquisa pelo Twitter considerando o Congresso Nacional. 79 deputados federais e 19 senadores. Doze. Doze senadoras. Doze? Isso. Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. É que eu anotei só Twitter, Face e YouTube. Instagram e YouTube. YouTube. Isso. Que legislatura foi? É 56ª. Sinal de... Foi de julho... Traduzido em português. Foi de julho a dezembro de 2021. 2021. Isso. legislatura 18 a 22. Se a gente pode contar aí cerca de, em alguns momentos, 20%. Na verdade, pegou o ápice das radicalizações. Eu estava querendo ver o que a amostra... A amostra pode estar dentro do ápice das radicalizações ou pode estar num período mais de calmaria. Só pegou bem o ápice. E eu tentei ficar imaginando na sua pesquisa, eu não li o resultado, mas vou lê-la, e trazer para o Parlamento Fluminense. Lá, a senhora tem 513 deputados, 81 senadores, aqui só tem 70. E tentei ficar imaginando por que a violência na rede, em especial com a mulher, ela foi tão intensa e ainda o é, e ainda o é, com menos intensidade que 21, 22, porque não estávamos mais às vésperas das eleições estaduais e, principalmente, a nacional. E a eleição do ano que vem, eu acredito que isso tenha menos intensidade, porque vão ser eleições para mais de 5 mil prefeitos no Brasil. Mas esse discurso e essa violência na rede, ela acontece de fato, acontece de fato. A gente presencia aqui, porque ninguém discursa no plenário olhando o plenário, porque você está discursando para poucas pessoas. mesmo que esteja transmitindo, por exemplo, aqui pela TV Alerja, lá pela TV Câmara, pelo Senado, não tem grandes visibilidades. A fala lá é tirada os melhores trechos ou faz-se uma fala específica e se coloca na rede. E na rede, evidentemente, pode ter uma visibilidade espantosa. Mas por que que tem? porque a sociedade acolhe. Nenhum deputado faz um discurso de violência, principalmente contra a mulher, se isso lhe tira voto. Isso lhe acentua o voto. E quanto mais odioso for, mais repercussão tem e mais possibilidade tem esse parlamentar. Sem nominar nenhum. esse é o grave problema. É claro que nós sabemos, quem está na política, o que é um discurso de ódio, de qualquer que seja o lado. Ódio não é um sentimento traduzido em palavras que você possa ficar confuso. O discurso de ódio é aquele que propaga a violência física, o extermínio, a morte, propostas nazifascistas, ou, falando pelo outro lado, o que queira justificar com virulência a invasão da Rússia na Ucrânia, enfim, é facílimo de identificar o que é o ódio. O ódio não é sutil. Ele tem essa sutileza quando ele se mistura com o humor para dizer o outro lado, como a senhora bem, dizer, eu estava apenas brincando e tirar a materialidade do fato. Mas dá para identificar, dá para identificar, e é muito, no meu entendimento, muito fácil, que esse ódio é muito explícito, muito explícito. Mas eu fiquei curioso na sua fala sobre uma questão que, para mim, não é discurso de ódio, e nem é violência nem contra o homem, nem contra a mulher. Quando você analisa a gestão, olha, gestão de um presidente, de um governador, é dever do parlamento criticá-la. Agora, você pode criticar dizendo que é um governo incompetente, que não realiza, que está em padrões de um ministério ou um secretariado de baixo nível, etc., etc. E é, evidentemente, um discurso de ódio quando tem que ser decapitado, tem que ser morto, enfim. Mas a crítica não é o discurso de ódio. Também acho que um parlamentar não chama de ladra nem de ladrão ninguém sem ter prova. E acho até um absurdo. Aí é discurso de ódio, você chama alguém de ladrão e não denuncia o Ministério Público. Então, a primeira questão é se, nessa pesquisa, esse tipo de fala foi colocado em outro pacote como não discurso de ódio. E a segunda questão, eu falava aqui com a deputada Marta Rocha, hoje, com raríssimas exceções, e tem, principalmente no parlamento, mas com raríssimas exceções, não tem como ninguém vencer uma eleição, seja lá qual for, fora da rede, com raríssimas exceções. Então, cada vez a rede passa a ser profundamente importante no processo eleitoral. você padronizar as plataformas também não é uma coisa muito fácil. e aí eu não sei, e aí estou lhe perguntando, eu não sei, se a gente sistematicamente não devia criar programas, soft, ou até os governos entrarem nisso, de tentar educar a população sobre o que serve a rede. porque sem isso também vai ficar vai ficar difícil. Então, queria ver se na sua pesquisa também esse tema já está sendo discutido na academia, etc., etc., porque eu não vejo outra saída, que cada vez isso cresce mais. Você desqualifica, a gente vê em qualquer dessas redes, você desqualifica o outro com uma facilidade. Ela falou aqui na fake news, você inventa uma história, repetiu cem vezes, isso virou milhares de repetições sem nenhum fundamento. E, muitas vezes, como disse aqui a deputada, você está falando a verdade. A verdade é a coisa mais relativa do mundo. Verdade para quem? Que verdade? Então, eu não vejo muita saída também se você não consegue ter uma educação nessa rede. Então, essa é a pergunta. Só para fazer uma colocação na linha do que o deputado Gustavo falou, a senhora disse que foram ouvidas 79 deputadas federais e 12 senadores. Só para eu saber a proporção, nesse período dessa legislatura, quantas deputadas federais existiam? Foram ouvidas as 79? Não, não. 79 foram as deputadas que a gente mapeou, mas a gente colocou um critério de que elas precisariam ter conta em pelo menos uma das quatro redes mapeadas. E tinham algumas poucas, mas algumas deputadas e algumas senadoras que não tinham conta em nenhuma das quatro redes. E aí, por isso, a gente não mapeou. está certo. Está bom. Não, só para eu fazer aqui o juízo de valor da porcentagem que isso representaria em relação ao total. Porque hoje eu estava vendo aqui, mas os dados que eu consegui são dados dessa legislatura. São 15 senadoras e 91 deputadas. Então, não é por causa... E o critério também foi outro. O critério foi ter algum tipo de conta em alguma dessas redes. Obrigada, doutora. Isso, nada. Obrigada a você. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Bom, em relação a críticas à gestão, a gente não colocou isso como discurso de ódio, porque a gente entende que críticas à gestão são legítimas. Faz parte desse processo de accountability, de responsabilização dos cidadãos com os representantes. Então, isso não entrou de nenhuma forma em qualquer tipo de violência. E a gente tentou esquematizar graus de ofensividade. Então, a gente tinha crítica, que eram críticas mais pontuais e que tinham ali, nesse caso que a gente mapeou, tinha um teor também de gênero discriminatório, e por isso a gente enquadrou. A gente tinha insulto, a gente tinha invalidação, ameaça e discurso de ódio. Então, o discurso de ódio era o último, digamos assim, na escala, justamente por ele ser muito mais explícito, muito mais intenso. E foi justamente o grau de ofensividade que a gente menos encontrou. Talvez pela regulação das próprias plataformas, talvez porque os agressores fazem isso de forma mais privada para não serem responsabilizados. Porque o insulto é muito fácil da gente camuflar, por exemplo, por meio do humor. Mas um discurso de ódio mais explícito é mais difícil, e logo ele poderia ser responsabilizado, ele estaria criando uma materialidade contra ele próprio. Então, a gente tentou dividir dessa forma. mas é isso, críticas à gestão, críticas mais no sentido político da coisa, a gente não classificou como violência porque a gente tem de que faz parte, que inclusive é saudável. Em relação a essa proposta que o senhor pontua, de olharmos também para esse aspecto mais educacional, sim, a gente entende que o letramento midiático é muito importante. Ele deve fazer parte desse rol de ações, digamos assim, para combater cada vez mais essa violência. Mas, acho que também é importante atentar que só o letramento midiático é pouco, porque se um sujeito quer agredir, ele vai agredir. Ele sabe que é errado, ele sabe que tem componentes de violência ali, e ele inclusive tenta burlar isso a partir de diferentes estratégias. Então, claro, o letramento midiático é muito importante, mas ele também não deve vir sozinho. Nessa pesquisa em específico, a gente se atentou apenas ao problema. Então, a gente tentou mapear e caracterizar o problema de diferentes formas. Então, a gente não olhou tanto para essa parte mais das soluções, mas, com certeza, o letramento midiático se coloca como uma das ações que são primordiais e que são bastante necessárias nesse caso. Obrigada. Eu que agradeço. Deputada Marta Ross. Pois não. Com todo o respeito ao deputado Luiz Paulo, se os discursos de ódio fossem fáceis, a pesquisa seria fácil. Não é, porque muitas pessoas acabam levando para o lado ideológico uma coisa que é para ser tranquila e centro ali para todos. Então, pelo discurso que foi feito agora, todo discurso que eu faço aqui defendendo a minha pauta é discurso de ódio, porque é assim que é levado por uma parte ideológica. Então, por isso me preocupa. Eu quero ter o poder de fala, assim como as outras pessoas da esquerda, do centro, também possam ter sem levar para o discurso de ódio. Então, infelizmente, não é fácil. Tem pessoas que é muito fácil, é explícito. Nós temos aqui parlamentares que é explícito. Isso aí a gente não tem o que falar. E, infelizmente, a verdade, ela não é relativa. Temos documentos que a gente pode trabalhar em cima da verdade. Ela pode me trazer um documento que ela trouxe aqui. Ela trabalhou, a verdade não é relativa. Ela fez um documento. E, hoje, infelizmente, qualquer política que você vá apresentar em cima de um documento que não é verdade relativa, existe exatamente isso. A gente está sendo, tendo que ter cuidado. Porque, como ela falou, ela não analisou os comentários ruins sobre a administração. Vou falar assim. Hoje as pessoas têm medo de fazer. Se você for ver, ninguém pode falar sobre o STF. A gente tem medo. Então, assim, realmente nem tenha por conta disso. Então, o legal seria se o parlamento, eu estava falando com a deputada Marta Rocha, que eu acho que tem que vir de cima, entrar no consenso. O que é discurso de ódio? É afetar a mulher em tal parte, o homem em tal parte, em determinadas palavras? Porque, se a gente deixar abrir, acabou. Ninguém mais vai poder falar nada, que cada pessoa se sente ofendida com alguma coisa. Mas a verdade é uma só. Quando a gente fala, a gente tem documentos, tem fatos. A gente não pode deixar dizer que a verdade é relativa, senão cada um vai usar a sua, a gente não vai poder trabalhar. Existem documentos que comprovam a verdade. Então, assim, eu só fico triste e preocupada porque é o que eu estou falando. Daqui a pouco eu também não posso falar, deputado. É o que eu falei. Quando eu defendo aqui uma criança, eu sou acusada de transfóbica, de discurso de ódio. E eu sou atacada na rede. Aí eu vou para a sua estatística. E isso me preocupa. A gente tem que saber. Uma mãe que vem defender seu filho, não, meu filho, ele pode ser transgênero, que ela é educada, ela está defendendo do ponto de vista dela, legal. Mas uma mãe que vem falar, não, você é isso, você é aquilo, isso entra na violência. Mas a gente não pode deixar aberto, por favor, com todo respeito ao seu discurso. Estou falando que a verdade não é relativa e o discurso de ódio não é fácil de achar. Até para a Letícia, a gente está tentando achar o que a gente pode entrar de consenso aqui. É isso. Deputada Índia Merlau. Uma das características que eu tenho no Parlamento é o equilíbrio. Eu não deixo ser tomado por sentimentos, nem achar que posicionamento ideológico seja discurso de ódio. Tenho relações muito boas com bolsonaristas e da esquerda de uma maneira geral. E tenho minha posição clara. Então, não acho que as pautas que a senhora defende, não acho, sejam discurso de ódio. Mas, no plenário, muitas vezes, e não dominei a senhora de jeito nenhum, aparece discurso de ódio. Porque discurso de ódio não é defender uma ideologia. Nem a direita, nem a esquerda, nem a social-democracia. Isso não é definir discurso de ódio. Discurso de ódio é você querer ofender o outro, desqualificar, desejar a morte, a mutilação. É isso que é discurso de ódio? E eu concordo. Mas, para qualquer um, e eu quis até dar o exemplo aqui, se alguém, dito de esquerda, como eu já critiquei, já critiquei de muita gente de esquerda, ficar muda em relação à invasão que a Rússia fez na Croácia. Ficar muda. Agora, se alguém chegar lá de esquerda e dizer que o Putin está certo, que o Croácia... que tem que matar, que tem que pegar as crianças, que tem que catequizar, é discurso de ódio. Então, a gente não pode confundir o que é posicionamento ideológico com o discurso de ódio. Essa é a preocupação. Porque nós, deputados, se tem uma coisa que a gente deve lutar sempre, e eu não abro mão, nós temos direito, no púlpito, dentro do parlamento, ter livre expressão sobre tudo o que a gente acha e pensa, sem transgredir os limites e as responsabilidades que nós temos em relação ao direito do outro, às circunstâncias, etc., etc. Então, é isso que eu digo. E a questão da verdade é que... Olha só. A verdade foi trazida para a política de uma forma absurda, porque foi trazida, pegando uma citação bíblica, dizendo assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia não está falando na verdade que a senhora nem eu estou dizendo. conhecereis a verdade da Bíblia é conhecereis a Deus. Aí, quando você começou a falar da verdade, é como se a sua verdade fosse absoluta. Verdade absoluta, só quem tem é Deus. As nossas verdades, elas serão sempre relativas, que são fruto das nossas crenças. Não é a sua verdade, não. A minha também... Não, eu falei a verdade de documentos. A minha também. Então, verdade... Veja que foi trazida para a política a partir de um trecho bíblico, mal interpretado. Eu sempre cito no plenário um filósofo chamado Laotizé. Ele escreveu um livro traduzido por português. Laotizé é da época de Jesus, que diz assim, o caminho do meio, o caminho do meio. Ele está falando sobre a verdade. Se a gente lê a obra, ele está falando sobre a verdade. Eu, com a verdade, não posso estar nos extremos, estar dentro do equilíbrio, etc. Então, é só para clarear as nossas posições. Muito obrigado. Bom, agradecendo a doutora Letícia Sabatini. Muitíssimo obrigada. Foi muito enriquecedor a sua participação. E agora nós vamos ouvir o doutor Rafael Vanderlei, lembrando aqui que o aplicativo Magueda Penha é um aplicativo que está convalidado pelo Tribunal de Justiça e que tem como olhar a aplicação das medidas protetivas. E aí, já encaminhando um pouco a sua fala, uma das questões que tem aparecido aqui desde o início dos nossos debates é a questão da criação de uma nova medida protetiva, que seja a queira, no caso dos crimes virtuais, em que a autoridade judicial imediatamente determinasse a retirada da exposição, do vídeo, da fala, da imagem. Então, na verdade, a gente quer pedir que me permita chamar de você, doutor Rafael, como eu preferir, que o senhor coloque não só o papel do aplicativo, que a gente aplaude, conhece desde o início, e também se o aplicativo está sendo utilizado também nos casos de violência cibernética e da experiência do aplicativo, quais seriam as alterações legislativas que essa CPI poderia encaminhar ao Congresso Nacional, que é a sede desse debate, no sentido de dar mais proteção às mulheres vítimas de crimes cibernéticos. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Também o senhor terá 30 minutos. Bom, perfeito. Mais uma vez, aqui, agradeço a oportunidade de falar em uma importante CPI. Primeiramente, cumprimentar os deputados aqui presentes, os excelentíssimos deputados Luiz Paulo, Marta Rocha, Índia Amerlau, e também os que não puderam estar aqui, Tia Ju, Dani Monteiro também, Iza e Dan. Então, agradecer a todos os deputados que formam essa CPI. E, inicialmente, comentar um pouco sobre isso, a importância de se criar comissões para se discutir com a sociedade, com acadêmicos também, temas relevantes para o país. Acho que, sempre que a gente cria alguma lei que é reativa, o resultado acaba sendo negativo. Então, é importante sempre ter essa abertura para a sociedade, para quem conhece o tema. E aqui eu dou uma breve contribuição também sobre o aplicativo que a gente desenvolveu desde 2020. Também agradecer aqui à doutora Letícia pela fala, acompanho atentamente a questão da violência política e, realmente, a dificuldade de obter dados junto aos provedores, servidores também. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o aplicativo Maria da Pen Virtual. A gente começou em 2020, no início da pandemia. A gente era um grupo de estudos da FRJ, lá na Faculdade Nacional de Direito, aqui perto, perto do Campo de Santana. Só que todo mundo estava online, então, estava no ambiente remoto. No período da pandemia, a gente não se via. E a gente se reuniu de forma remota com todos os universitários do Centro de Direito e Tecnologia da FRJ, isso em 2020. A gente viu a primeira manchete de jornal dizendo que aumentou 50% os casos de violência doméstica no estado do Rio, dados do Tribunal de Justiça do estado do Rio. Então, a gente procurou criar uma plataforma para facilitar esse processo de medida protetiva. Mas qual era o cenário até então? Aqui eu sapei alguns dados interessantes. A gente sabe que 10 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Mas boa parte deles tem um domicílio com acesso à internet. 59 milhões de domicílios no Brasil têm acesso à internet. E quando se fala do público feminino, a gente tem dados interessantes, de que 68% das mulheres no Brasil usam exclusivamente a internet pelo celular. E a gente tem dados, por exemplo, entre mulheres que moram na zona rural, 83%, então, assim, aumenta ainda mais. Mulheres pretas e pardas, 65%, 69%. E aumenta mais ainda também na classe C, 67%. D e E, 89%. Então, a importância do celular hoje para o acesso à internet, e também, aí, consecutivamente, consequentemente, também, a serviços públicos, de modo geral. Então, a ideia, o cenário que a gente procurou atacar era esse. Aumento da violência no Brasil e no mundo. E, claro, uma pandemia silenciosa que se arrasta há muito mais tempo do que outros vírus, outras questões envolvidas. E a gente sabe, assim como todos aqui presentes na CPI, têm uma comodidade de acessar um celular para pedir uma comida, pedir um aplicativo de transporte. As pessoas, em geral, o cidadão, os cidadãs, querem ter a mesma comodidade com os serviços públicos. Então, a gente transfere a mesma expectativa para o poder público. O poder público possa oferecer também serviços mais cômodos, mais rápidos e tal. Só que a gente também tem uma questão. A gente não pode gerar serviços públicos digitais, que foi até o meu tema do TCC lá na faculdade, a digitalização do serviço público. E criar um serviço público, seja de fachada ou aumentar, agravar uma exclusão digital. Ou seja, eu vou liberar auxílio emergencial, vou liberar um acesso a um aplicativo específico, mas eu acabo excluindo uma parcela da população que não sabe utilizar os meios digitais, dispositivos informáticos. Então, a gente teve esse cuidado inicial também em criar uma boa usabilidade do sistema. Então, essa é a nossa preocupação. E a gente sabe que, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dados de 2021 para 2022, 18 milhões de mulheres sofreram violência de gênero em 2022. É da pesquisa visível e invisível, a vitimização de mulheres... Eu não peguei esse número. 18 milhões de mulheres em 2022 foram vítimas de violência. Não só a violência doméstica, mas também a violência extra-familiar. Caso, por exemplo, de assédio no trabalho, assédio no transporte público. Então, a violência cibernética atinge a violência de gênero, que é mais ampla ainda. E a gente sabe quem é o perfil da mulher. 65% das mulheres são mulheres negras, 29% são mulheres brancas. Em 53% dos casos, quase 54%, foram casos de violência de gênero que aconteceram em casa. 17% mais ou menos na rua e 4,7% no trabalho. E também a gente vê, a primeira pessoa que aparece, quem é o perfil do agressor, aumentou o número de casos sempre do ex. É o ex-companheiro, é o ex-namorado, é o ex-cônjuge. É o primeiro que aparece lá no primeiro top 1. Realmente é aquela pessoa que é o perfil do agressor. E, em seguida, vem o atual companheiro, o cônjuge, o ex-namorado, e, em seguida, logo um parente. A Lei Maria da Penha abarca somente os casos da violência doméstica. Então, é sempre doméstica. No caso, relação íntima de afeto, o ambiente doméstico. Então, a gente vê também casos, por exemplo, de um patrão, uma patroa que bate na empregada. Também a violência doméstica. A mulher está protegida pela Lei Maria da Penha. E também casos, por exemplo, de parentes. Então, pode ser o pai, uma mãe que bate na filha, uma tia que bate na sobrinha. Também são casos de violência doméstica. É importante sempre ressaltar. E a própria materialização, isso que a gente costuma também falar. Do que é violência doméstica? Porque a gente vê na internet, a violência doméstica sempre aparece quando você busca no navegador uma mulher marcada no rosto, uma amatoma. E não é só isso. É muito além. Então, desde 2018, a gente tem a lei também importante, importunação sexual, mais recentemente, a violência psicológica. Então, é importante também a capacitação de servidores, especialmente na polícia, na saúde também, para entenderem a violência psicológica. E esse é um tema superinteressante, porque a Lei Maria da Penha existe desde 2006. Mas, a partir de 2018, por conta de um caso, que até inspirou essa lei, que é o caso da Rosa Leonel, uma mulher lá de Maringá, no Paraná, em que ela teve a vida exposta na intimidade pelo ex-noivo, que não aceitou, na verdade, o término da relação. E ele divulgou abertamente, publicamente, todas as mídias que tinham relação íntima de afeto com ela. Foram milhares de casos, de mídias que foram divulgadas, fotos divulgadas, inclusive com a montagem. E aí veio essa lei de 2018, que é a Lei 13.772. Então, ela pune realmente essa divulgação indevida, não autorizada, da nudez, de ato sexual. E depois também veio a Lei 13.718, de 2018, que pune realmente a pornografia de vingança, que até acho que uma defensora pública comentou mais extensamente sobre esse tema. As penas ainda são baixas. Então, por exemplo, quem registra, de forma não autorizada, um caso de foto, no Date, a pena é baixa, seis meses a um ano de detenção, inclusive para montagem. Então, a pessoa que faz uma deepfake, hoje em dia, é muito comum. A gente até mesmo, quando abre a internet, às vezes se vê assim, caramba, será que é o Papa mesmo nessa imagem? Será que essa pessoa mesmo vê um rosto ali? Será que é o Trump? E parece muito. Então, tem que ter todo o cuidado. E a gente mesmo, a gente abre a internet, tem muita dificuldade. Realmente, eu lembro de um caso do Detran, de um leilão. Então, fizeram um piste, e a pessoa acessava o site do Detran e achava que ali era um site original e não era. Era uma versão cópia que foi criada para fingir de fraude. Então, todo o cuidado é pouco na internet. Então, como a doutora Letícia falou, esse cuidado maior ainda com provedores, a rápida retirada de conteúdos também que possam gerar uma humilhação, um registro não autorizado, uma divulgação de cena de sexo, pornografia e estupro. Então, tem que ter esse cuidado. E aí, essa pesquisa, o deputado Luiz Paulo, que eu falei, do Datafolha com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é bem interessante porque ela fala o seguinte, desses 18 milhões de casos de violência de gênero no Brasil, em 45% deles, a mulher não fez nada. Então, ela tem o medo, tem uma dificuldade de acesso ao serviço público. 17% em média procurou a ajuda da família, uma pessoa próxima. Então, 15% procurou a ajuda de um amigo, uma amiga. 14% denunciou em uma delegacia de atendimento à mulher, a delegacia especializada de atendimento à mulher, que no Brasil é muito incipiente ainda. 92% dos municípios não têm uma delegacia especializada de atendimento à mulher. E 4% em média ligou para a PM ou para o 190, 1,7% denunciou à polícia através de registro de ocorrência eletrônica, o BO eletrônico, e apenas 1,6% recorreu ou 180%. E muitas falam não procurei a polícia, por exemplo, porque resolvi sozinha, não acredito que a polícia seria um meio eficaz de oferecer uma solução, ainda tem muito medo. A gente recebe também pelas redes sociais da Direito Ágil, que é a Startup, que era esse grupo de estudos que a gente tinha na FRJ, muitas mulheres que têm dificuldade, medo mesmo de procurar a autoridade policial. Então, e é interessante falar também as ações consideradas importantes para essas mulheres para enfrentar a violência. a maioria fala 76%, claro, punir, de forma mais efetiva, o agressor. Não à toa também tem na própria Lei Mariana da Penha o descumprimento da medida protetiva, que é o único crime previsto na Lei Mariana da Penha. E depois, logo em seguida, vem conversar com alguém, com um psicólogo, outro especialista em saúde mental, oferecer suporte legal, então a orientação jurídica é importante nesse sentido. Não só ter um botão assim, denuncia aqui, faça o seu B.O. online, peça a sua medida protetiva, mas a parte de acolhimento psicológico, psicosocial e jurídico é muito importante, porque muitas mulheres, inicialmente, não querem denunciar. E está tudo bem, ela não quer denunciar, mas ela pode procurar uma ajuda pela rede de atendimento, a rede de enfrentamento. Daí, sim, se abrir com uma pessoa especializada, uma equipe especializada, e aí, eventualmente, fazer essa denúncia. E o aplicativo Maria da Penha Virtual, então, esse contexto que a gente estava no início, o Brasil ratificou nos anos 90, uma importante convenção internacional, que é a Convenção do Belém do Pará, que ela define, realmente, que a violência contra as mulheres é uma violação dos direitos humanos. E a gente também tem o artigo 7 dessa Convenção do Belém do Pará, que fala que os Estados-partes devem criar meios eficazes de proteção, juízo oportuno e efetivo acesso a tais processos. E a Lei Maria da Penha veio tardia, mas... Que documento é esse? Convenção do Belém do Pará. Isso. De erradicação da violência. Exatamente. Então, a gente teve essa Convenção Internacional, o Brasil ratificou, e aí, logo em seguida, a Lei Maria da Penha, em 2006. A Lei Maria da Penha é referenciada no mundo todo como uma das melhores leis para a proteção mulher, coibir e prevenir a violência. E ela tem artigos interessantes que a gente se valeu em 2020 para conseguir criar o aplicativo. O artigo 1927 fala o seguinte, que a mulher pode pedir a medida protetiva por si mesma, mas também pelo Ministério Público, pela Defensoria, pela Polícia, mas ela mesma poderia ir no juizado de violência doméstica aqui perto na comarca para conseguir denunciar e pedir a protetiva. Só que esse direito, que é chamado ou não direito de capacidade postulatória, nunca foi concretizado. Então, a gente tem esse espaço legal, esse dispositivo legal para conseguir concretizar esse direito. E daí veio o Maria da Penha Virtual em 2020. A gente fez um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio a partir da FRJ com a professora Cônia Cesário e a própria juíza doutora Adriana Ramos de Mello, também doutora Andréa Gustavo Corrêa auxiliaram nesse processo. Ela como juíza, ele como desbargador da EMERJ também, na época diretor, auxiliaram nesse processo de implantação aqui na capital do Rio. Então, a gente conseguiu implantar em novembro de 2020. Em 2022, ele foi expandido para Três Rios, Itaboraí e São João de Meriti. E é rapidamente, inclusive, com o alérgio que a gente conseguiu realmente expandir o aplicativo para todo o Estado. Então, você vê um salto muito grande. No início, ele estava bem tímido a divulgação. Então, em 2020, foram 39 casos. Em 2021, também foram 600 e um número mais baixo, menos de 700. Em 2022, por conta dessa expansão, já foram 1.939 pedidos de medida protetiva. E, nesse ano, até julho, ou seja, no primeiro semestre, já foram 1.619 casos. Então, já vai superar o do ano passado. Então, o que é o aplicativo? Para quem ainda não conhece, ele é um aplicativo web, não precisa baixar. Isso que é interessante, porque, às vezes, a gente cria algum sistema que precisa de login e senha e você precisa de um rápido acesso, uma usabilidade mais adequada para a vítima denunciar, fazer um pedido de protetiva. Daí veio a ideia do Maria da Penha Virtual. Ele também pode ser utilizado por mulheres com deficiência visual. Também tem toda a acessibilidade, compatibilidade com os celulares. Pode ser acessado pelo celular, pelo computador ou qualquer outro dispositivo conectado à internet. E ela pode, ali, já pedir a medida protetiva de urgência. Então, por exemplo, o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato. Então, isso é interessante para o tema de violência cibernética, que ela pode pedir a proibição de contato, frequentar os mesmos locais, dependendo da situação também, e outras medidas protetivas, que o próprio juiz também pode, no caso, conceder. Então, a gente teve esse aplicativo em 2020, expandiu para 2022 para todo o Estado e também agora, esse ano, a gente expandiu para Paraíba. No Estado do Rio, quem administra ele é o Tribunal de Justiça. Isso a gente fez uma sessão gratuita não neurosa para o tribunal em 2022 e na Paraíba a gente administra esse serviço. A gente está em Campina Grande, Sousa, Santa Rita, agora vai lançar em João Pessoa. E lá a gente vai fazer uma atualização importante que é exatamente essa, que é o meio virtual, quando a agressão acontece no meio virtual, para que a gente possa ter dados, estatísticos ali sobre esses casos. E como foi falado também anteriormente, do ser mulher, também é importante ter esse mapeamento de quando a violência acontece no meio virtual. e aí, por exemplo, na Paraíba, até dando como uma recomendação, a gente teve recentemente em agosto desse ano, acho que em maio, e agora passou a virgir essa lei em 2023 a partir de agosto, que é a lei Mariana Tomás. Ela foi vítima de feminicídio lá em João Pessoa e exatamente por conta disso. Já se sabia que ele já tinha um antecedente, mas nunca foi desvelado, nunca foi revelado isso. Exatamente isso. Então, na Paraíba, essa lei Mariana Tomás permite que a vítima possa pedir certidades, certidões de antecedentes criminais para o Tribunal de Justiça. Então, essa é uma medida superimportante que, a meu ver, pode ajudar de alguma forma sendo mais ágil. Não basta, por exemplo, você clicar no botão pedir e depois 100 dias receber uma certidão de antecedentes criminais. Tem que ser uma coisa mais rápida. Mas esse pedido é feito pelo aplicativo ou é feito diretamente? Não, isso lá em João Pessoa, na Paraíba mesmo, que é essa lei Mariana Tomás. Isso não está no Rio ainda. Exatamente. E isso surgiu em 2014, a chamada Claire's Law, lá na Inglaterra e País de Gales. Exatamente isso. É o direito da vítima, de uma mulher em geral, ter direito a informação, o direito de perguntar, é a Claire's Law. Então, desde 2014. É o mesmo caso. Uma mulher foi vítima de feminicídio e a polícia já sabia que aquele sujeito tinha antecedentes criminais, mas também as pessoas não sabiam, né? Amigas, ela mesma. Então, esse panorama legal que a gente tem. E, em 2020, a gente também teve em 2022 um caso, a gente teve uma lei superimportante que não foi totalmente concretizada, 2020, perdão. É a Lei 14.022. Ela foi muito importante porque ela também contribuiu para o nosso trabalho da Direito Ágil, porque ela é uma lei que permitia a ofendida, ou seja, a vítima, solicitar a medida protetiva de forma online, mas isso para a autoridade policial, para a autoridade de segurança pública. Então, é uma lei que ela vigiu na época da pandemia de Covid-19 e ela permitia que a vítima pudesse pedir a protetiva, não só ela, mas também outras pessoas, a própria pessoa idosa, enfim, conseguiria pedir o auxílio de alguma pessoa qualificada para isso e também poderia receber provas coletadas eletronicamente, previamente, por exemplo, a um boleto de ocorrência. Isso foi superimportante. A vítima poder fazer o requerimento da medida protetiva antes mesmo de ter um BO. Porque, muitas vezes, você tem uma dificuldade de acesso à autoridade policial, que é uma coisa mais rápida. Então, essa lei, 14.022 de 2020, veio a ratificar o Maria da Penha virtual, que já está em todo o estado do Rio e também na Paraíba. Então, essa lei foi bem interessante. A lei Maria da Penha, como eu falei, repito, ela permitia, desde o início, que a vítima pudesse pedir por si mesma a medida protetiva, mas a partir do aplicativo, que foi o canal, realmente, de concretizar esse direito. Isso a partir desse ato, no caso. E a gente também teve, aqui no estado do Rio, uma lei, que é a lei 9.724, de 2022. Ela determina que o estado do Rio divulgue o aplicativo em rede de ensino, educação, saúde, enfim. Só que essa lei não foi efetivada. Então, ela foi aprovada, sancionada, mas não foi regulamentada para que, de fato, o estado do Rio possa divulgar o aplicativo realmente de forma mais efetiva, uma transparência mais ativa sobre o aplicativo. E aí, leis importantes que surgiram recentemente também que puderam ratificar o próprio sistema. Então, a gente, em contato com muitos municípios e outros estados, a gente vê, por exemplo, o Centro de Atendimento à Mulher, que a gente faz muito contato, com muita dificuldade. Ah, mas aqui no município tem uma dificuldade porque só quando o Ministério Público é ouvido para conseguir pedir a protetiva, ah, mas tem que ter inquérito policial, tem que ter a criminalização, ou seja, quando a vítima pede a protetiva, tem que ter o crime já definido. E essa lei recente, em 2023, lei 14.550, ela veio a realmente assedimentar esse entendimento importante. Então, a medida protetiva é concedida em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da vítima. ela vai ser concedida independentemente da tipificação penal, ou seja, eu não preciso ter a escrever ali que, ah, esse caso aqui é divulgação de cena de estupro ou então é importunação sexual, eu não preciso definir previamente qual é o crime, basta falar a situação de violência, que a própria lei Maria da Penha prevê no artigo 5º. E também, independe de ação penal em curso, ação cível, a existência de inquérito policial ou mesmo o BO. Então, a gente tem essa lei importante, ela vai viger a medida protetiva enquanto persistiu o risco, a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida. E a gente também tinha muito isso, de medidas protetivas muito exíguas, 90 dias, 180 dias, e acaba que a vítima não sabe quando aquela medida protetiva expirou e quando poderia prorrogar. Então, também é uma outra recomendação, que o Estado do Rio também possa, de alguma forma, facilitar essa comunicação, que até a gente poderia fazer pelo Maria da PEM virtual também, para que a mulher saiba, realmente, de forma mais ágil quando a medida protetiva vai esperar, qual é o prazo, tem prazo ou não, atualizações do status da medida protetiva, se o agressor já fez, já apresentou defesa, enfim, é importante ter acesso a essas informações. E a gente tem um dado muito interessante, porque o Maria da PEM virtual, ele não é utilizado em sua maioria por mulheres avastadas, mulheres da zona sul do Rio ou de outras regiões com maior poder aquisitivo, e sim mulheres de áreas periféricas do centro. Então, a maior parte das mulheres que usam é uma região com maior agravante aqui no município, que é a região da Leopoldina, com marca do Fórum da Leopoldina, que abarca ali o Complexo da Maré, do Alemão. Então, são essas mulheres que utilizam o aplicativo em sua maioria. Isso é super interessante, o grande trunfo do sistema é permitir isso. Primeiro, ele é aberto, então a mulher acessa como um site, um aplicativo web, e ela pode já pedir a protetiva dali. Isso é interessante, porque são essas mulheres que aparecem, as periféricas, então Leopoldina, Santa Cruz, Bangu, logo em seguida vem outros municípios, Duque de Caxias, Nova Iguaçu também, e outras regiões. Isso foi super interessante, a gente esperava que isso acontecesse, mas claro que não tinha esse poder de influência para saber se realmente isso se efetivar. Então, a gente sabe, mulheres mais abastadas têm condição de ter um advogado de confiança, podem procurar rapidamente seu contato para fazer uma medida protetiva, ou ir para a delegacia, defensoria, ministério público, mas também tem um canal que faz sucesso, que é o Maria da Penha Virtual. E tem crescido cada vez mais, repercussão na mídia também, são quatro pedidos por dia também, em média, do aplicativo, então tem crescido bastante o uso dele. E a gente tem essa facilidade, que não precisa baixar, a mulher com deficiência pode acessar também o sistema. E a gente tem também o Rede Mulher do Estado do Rio, que é super importante nesse botão de pânico, é um aplicativo que ela pode baixar para conseguir fazer essa denúncia, no caso, para o botão de pânico, ter acesso ali à rede também. Mas é interessante falar também sobre essa parte de atenção psicossocial, como eu falei. A gente sabe que muitas mulheres não querem denunciar para a rede ali como uma denúncia, de fato, efetiva, mas querem ter uma atenção psicológica, uma atenção social e jurídica. Então, a gente, em contato com esses municípios, tem essa devolutiva, esse feedback da importância de ter esse atendimento psicossocial. Inclusive, por exemplo, o próprio Estado e municípios fazerem convênios com instituições de ensino, universidades que têm, por exemplo, serviço de psicologia aplicada, núcleos de prática jurídica, assim como tem também aqui no tribunal, que você é atendido ali no Juizado Especial Cível também. Então, ter essas parcerias, até com ONGs também. Então, tem municípios que não têm o CEAN, hoje, por exemplo. Não tem o CEAN, que é do Estado, Centro Integrado de Atendimento à Mulher, ou o CEAN, que é administrado pela municipalidade. Então, fazer parcerias com ONGs, fazer parcerias com instituições de ensino, com outras instituições que possam associações também, para oferecer esse atendimento psicológico para essas mulheres. Porque o trauma psicológico é muito grave. Eu falei sobre esse ponto dessa lei, Rose Leonel. Não só alterou, criou esse crime de registrar a nudez, o ato sexual não autorizado, mas também alterou a própria lei marido da Penha, no artigo 5º, artigo 7º, que fala de violência psicológica. Então, a violência psicológica também é, além do dano emocional, psicológico, também é a violação à intimidade. Isso foi alterado por essa lei 13.772. Então, a violação da intimidade também configura a violência psicológica, que é tão grave quanto outras formas de violência. E, às vezes, pode vir só essa forma. A mulher pode bater na porta da delegacia, no juizado, e falar, olha, eu sofro violência psicológica, às vezes, não tem a violência física. mas pode surgir eventualmente depois desse caso. Então, esse é o cenário que a gente tem no Brasil hoje. A gente tem aplicativos, como eu falei, de botão de pânico, que são super importantes também para essa parte mais efetiva da polícia e até o local da vítima fazer esse contato. É, claro, importante, como foi falado, letramento digital é importante também, capacitação dos servidores, especialmente da polícia e também da rede de saúde. E essa parte que eu comentei sobre antecedentes criminais das mulheres em geral poderem conhecer o parceiro que elas estejam tendo contato, a pessoa que é uma amiga, quiser também procurar sobre aquele parceiro de uma colega, é interessante. E, realmente, o Estado do Rio ofertar mais espaços de escuta qualificada, como eu falei, nesse centro de, centros integrados de atendimento à mulher, realmente facilitar, inclusive transporte. Tem mulheres, outro dia eu fui na FGV também, um estudo interessante sobre rede de enfrentamento, tem mulheres que não têm nenhum dinheiro mesmo para conseguir até a delegacia. Depende, muitas vezes, de um escrivão do policial ajudar para ir para a delegacia, ou voltar para casa. Então, é um cenário bem crítico. E, exatamente por isso, que o aplicativo tem se mostrado bastante eficaz. de casa, ela pode pedir. De 4 mil casos, que a gente já teve, já foram 4 mil casos ao todo, teve um ou dois casos, que a doutora Adriana Ramos de Mello comentou também, que foram mulheres em cárcere privado. Então, elas estavam em casa, presas, elas não procuraram a polícia, não procuraram alguma outra instituição, pediram protetiva e conseguiram a proteção, conseguiram se desvencilhar do agressor, daquele ambiente doméstico traumático. E, também, casos que a gente recebe também de violência patrimonial, então, a mulher, ela entrou no aplicativo, não tem, no meu caso, por exemplo, da vítima lá, violência física, nem sexual, nem moral, mas tem violência patrimonial. O sujeito que, realmente, roubou o dinheiro dela ou, então, retirou parte da sociedade, indevidamente, também isso configura a violência patrimonial e é apto para pedir a medida protetiva. Então, esse é o cenário que a gente tem no Brasil hoje. A gente procura expandir para outros estados, também, o aplicativo e uma nova versão, também, para municípios, que a gente procura, também, avançar. Mas, é interessante ter isso. A tecnologia é importante para oferecer um espaço fácil de acesso à informação, proteção, mas, o humano é tão importante quanto. Então, capacitação, quantidade, também, de servidores é importante para esse atendimento, parcerias da administração pública com outras instituições, como eu comentei. Então, esse é o cenário que a gente tem no Brasil sobre o aplicativo. formulário de risco, ele também já tem integrado uma área da PEM virtual, a mulher, ela já responde perguntas importantes, como, por exemplo, se o agressor tem ciúmes excessivos, se ele faz, tem algum consumo de drogas, também, isso é importante para mapear esse risco para a autoridade entender. Na Paraíba, já é um sistema um pouco mais avançado, que a gente tem uma parte de cálculo de risco, para eliminar, claro, para mostrar ali para a equipe do juiz, também, para o juiz, qual a condição daquela vítima. Então, isso já é mostrado em documento à parte, o formulário de avaliação de risco do CNJ, do CNMP, que mapeia esses riscos, se a mulher está grávida, se tem deficiência, são fatores de risco importantes aí. A gente não tem, como foi colocado, que é até uma pauta aqui da comissão, um protocolo específico para atendimento em casos de violência cibernética, que é uma questão totalmente diferente, de fato, quando você atende uma vítima, como eu falei, não é uma marca no rosto, às vezes, é uma violência pela internet, no meio cibernético, telemático, às vezes, até um pix, que a pessoa recebe com uma ameaça, uma intimidação, uma perseguição em rede social, e às vezes, tem essa dificuldade mesmo de prova, que realmente é uma questão medida protetiva. A competência, em caso de violência cibernética, é o juiz, onde ela reconheceu a violência, isso é importante também ressaltar, então, esse ponto é interessante de falar. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje no Brasil sobre a violência cibernética, violência doméstica, e também sobre o aplicativo Maria da Penha Virtual, que também já tem outros estados que estão replicando, como o Maranhão também, se utilizou também do mesmo sistema para fazer a sua versão. Mas, o que é importante falar também são dados estatísticos, a gente tem hoje esses dados mais quantitativos, da comarca também, mas são dados que a gente tem de estatística que a gente não conseguiu avançar por conta da integração com o tribunal. Então, dados mais gerais possíveis, perfil da vítima, se ela é negra, qual é a cor da vítima, a faixa etária, então, era uma análise mais detalhada estatística para o tribunal também. Isso a gente tem na Paraíba já complementado, já pronto, mas no Rio a gente precisa avançar para integrar esse sistema que é o módulo analytics, para a parte de estudo de dados, mais detalhados, até para saber em que bairro acontecem mais agressões, enfim, esse é o objetivo. Mas, novamente, agradecer aqui por essa oportunidade, ficou à disposição para dúvidas, enfim, e esclarecimentos, e, novamente, parabenizo aqui a comissão, a deputada Marta Rocha, a deputada Índia, Luiz Paulo, por essa oportunidade e, realmente, por ofertar esse espaço para que as pessoas possam contribuir também com os trabalhos da casa. Muito obrigado. Dr. Rafael, vou reproduzir aqui a mesma fala. Muito bom ver um jovem do sexo masculino tendo esse compromisso do enfrentamento da violência doméstica, porque isso não pode ser apenas o compromisso das mulheres. E parabéns pela sua exposição. Só fazer algumas ponderações aqui. Na fala do Dr. Rafael, ele colocou a questão da Convenção de Berlim de Pará. Então, lembrando aqui que o Brasil sediou em Berlim de Pará essa convenção em 1993, resultou da Carta de Berlim de Pará, e há uma previsão constitucional que diz que toda vez que o Brasil assina uma convenção, um tratado, ele, na verdade, assume aquele entendimento. Foi com base nesse questionamento que nós conseguimos mudar a lei do Juizado das Pequenas Causas e tirar a violência contra a mulher dos casos de menor potencial ofensivo. E, para isso, sem dúvida nenhuma, serviu a situação de Magueda Penha que levou 17 anos para ver o seu ex-companheiro preso, processado e condenado. Então, foi exatamente nesse sentido que se muda a legislação e aí se outorga a Magueda Penha a sua luta lá na OEA, na Organização dos Estados Americanos. Quando o doutor Rafael fala da Leopoldina e de Santa Cruz e fala exatamente dos bairros periféricos, aí eu quero lembrar que há dois movimentos feitos pela Ordem dos Advogados do Brasil. O primeiro, que foi objeto de uma indicação legislativa minha, que é a criação de um novo juizado da violência doméstica na área da Leopoldina. E, da mesma forma, também uma indicação minha, uma solicitação de que na Leopoldina se tenha uma delegacia de mulheres, exatamente pelo volume de fatos que acontece. E a importância colocada também pelo doutor Rafael, dos centros de referência, e lembrando que nas CPIs da violência contra a mulher surgiu o dado que, dos 92 municípios, apenas 38 municípios têm algum tipo de equipamento que trata da questão da mulher, e aí a gente pode estar falando de um centro de referência, pode estar falando do conselho municipal, mas o fato é que há essa dificuldade. Lembrar que, na CPI do feminicídio, surgiu a questão do formulário FRIDA, que nada mais é do que um formulário de avaliação de risco idealizado pelo CNJ. Então, hoje, as delegacias de mulheres já utilizam o formulário FRIDA e os centros de referência também. Não sei como é que está essa articulação com a rede de saúde, bem colocada aqui pelo doutor Rafael, porque muitas vezes o fato aparece na área da saúde, mas não aparece na... A mulher vai primeiro à saúde, depois à delegacia, então, ter a utilização desse formulário também é importante. Eu ia fazer uma pergunta, mas a deputada Índia comentou aqui comigo e vai fazer essa pergunta já, então, não vou fazer, mas eu queria só fazer uma observação aqui com base, ainda que se eu fale da carência de dados, hoje, carência de dados é uma realidade em todo o país. Na medida que você não tem esses dados computados, você não tem um diagnóstico robusto, você não tem a possibilidade de propor políticas públicas. Mas, dentro dos casos que são atendidos pelo aplicativo da Lei Maria da Penha, o senhor fez uma ligação muito interessante em utilizar uma ferramenta de uma medida protetiva que não foi concebida para a violência cibernética, que é a impossibilidade de procurar, de importunar a vítima ou seus familiares, mas eu queria perguntar, não sei se esse dado existe, se, de alguma maneira, o senhor tem algum dado que possa dizer, não, nestes casos da aplicação dessa medida protetiva que não foi concebida para a violência cibernética, a gente possa usar esse dado dentro dos casos de violência cibernética ou não. Essa é a primeira pergunta e eu vou já passar para a deputada Índia e o senhor responde os dois em seguida. Deputada Índia, por favor. Bom dia, Rafael. Parabéns também pela explanação. Tivemos aqui outras visitas de outros doutores, outros convidados que falaram a respeito de aplicativos e eu queria saber se no aplicativo tem já algum estudo para que abra apenas uma aba para a violência cibernética, justamente para a gente poder ter esses dados que todo mundo fala que não tem, tem vários tipos de violência e no cibernético coloca outros. A gente queria saber sobre isso. Sobre o usar, sobre disseminar o aplicativo, até esqueci a palavra, sobre duplicar, divulgar. A gente sempre tem falado disso aqui, ver o que a CPI pode fazer, porque tem deputados aqui que não sabem do aplicativo e isso é uma coisa que tem que ser como água, as pessoas têm que estar. É a capacitação, a gente está batendo nisso toda hora também para que os policiais, as pessoas que têm um primeiro contato com a vítima saibam como lidar para que não afastem mais e fechem a vítima. E aí eu vou te perguntar uma coisa que eu fiquei em dúvida, sobre a porcentagem de mulheres brancas e negras que você falou. Você pode repetir, por favor? Claro, sobre esse ponto último foi esse estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 18 milhões de mulheres sofreram violência, não só violência doméstica, mas violência comunitária. Foram 65% dessas mulheres são negras e 29% são mulheres brancas. Então, essas negras aqui, as pardas estão juntas, não é? Exatamente. Ah, tá. Porque eu até tomei um sujo que eu... Ah, ok. É só para a gente deixar claro porque às vezes a gente fala um dado aqui como a TV Alerja vai muito para fora, só para a gente deixar bem claro e aqui. E, como você falou, que a periferia é a que mais tem usado o aplicativo, eu não sei o que a CCPI pode fazer para que o primeiro campo de atendimento dessa duplicação desse aplicativo seja realmente nos locais mais acessados, não ir num local de escola particular, entendeu? A gente ir realmente onde mais precisam saber como usar, que é um toque fácil, que não precisa baixar, que não vai deixar rastro, digamos assim, que a mulher se preocupa muito e deixa rastro. Então, a pergunta realmente era só sobre o IBGE, sobre os dados que você me falou que são pardas e negras e sobre se tem um estudo para colocar só uma alternativa para colocar a violência cibernética. Antes de você responder, na linha do que a deputada Índia está perguntando, é um sofrimento nosso aqui, porque muitas vezes você tem a sanção da lei, mas você não tem a regulamentação da lei, que é exatamente esse caso que você colocou. E aí, acho que poderia também ser uma tarefa aqui da CPI a gente buscar exatamente a regulamentação das leis que direta ou indiretamente possam estar nos ajudando. e nessa questão de você capilarizar o aplicativo e você coloca que você estava na capital, agora já falou em alguns municípios, vocês têm um estudo que indique por quais municípios vocês precisam conseguir, é importante colocar, e se para, como disse a deputada Índia, o que a gente pode fazer para ajudar nessa capilarização, nessa divulgação, além de buscar a regulamentação da lei. Presidente, você esqueceu da mesma coisa, o aplicativo faz cruzamento, por exemplo, a deputada Marta Rocha fez um B.O., um R.O. sobre o Rui. Gente, estou falando o nome à toa aqui, eu fui e também fiz do mesmo cara. Vocês têm esse cruzamento de dados para o alerta ser mais forte ainda, porque se uma pessoa que não tem nada a ver faz de uma pessoa ou outra vez faz da mesma pessoa, significa que ali é um alerta vermelho máximo. vocês têm esse cruzamento de dados do agressor ou não? Deixa eu aproveitar e pegar a carona aqui dessa pergunta. O que eu também acho que o que a gente está pensando aqui é o seguinte, se quando vocês recebem a solicitação, há uma avaliação de risco para a vítima. Então, por exemplo, esse Rui já apareceu aqui numa importunação sexual várias vezes. Então, se vocês fazem essa avaliação de risco para dar prioridade ao atendimento dessa medida, vocês ou o Tribunal de Justiça que fazem a gestão? Obrigada. Depois a gente passa para o deputado Luiz Paco. Pode responder, por favor. A primeira questão que foi colocada, essa medida protetiva, qual seria mais adequada para o caso de violência cibernética? A gente tem a proibição de contato, só que ela vai proibir o contato da vítima, de um dependente, pode ser um filho, pode ser uma testemunha também no caso, vítima, dependente ou testemunha. São as três figuras que podem ser protegidas pela lei Maradapenha. Então, uma testemunha, o filho, filha ou a própria vítima. Mas a proibição de contato não impede que ele divulgue na internet, na rede social, mas não vai ter contato com ela, mas vai continuar disseminando ali essa informação, esse conteúdo indevido. E isso dependeria, sim, de uma própria medida protetiva mais específica para retirar, obrigar o provedor a retirar aquela informação, porque a lei Maradapenha tem essa facilidade, precisa ser mais ágil nessa proteção do que outras legislações. Então, por exemplo, a importunação sexual, outros crimes envolvendo mulheres que não sofrem violência doméstica, mas, por exemplo, a sede no trabalho, a sede no transporte público, ela se vale da medida cautelar do Código de Processo Penal, que é um pouco mais, um rito mais demorado. E na Maradapenha é mais sumário, é bem mais ágil do que outras situações. Então, realmente, precisa ter uma nova medida protetiva nesse sentido, para facilitar essa proteção e evitar que o agressor continue ali, realmente, humilhando a vítima, criando esse cenário de menosprezo, a figura dela e de outras pessoas. Esse caso que eu comentei, da Rosi Leonel, é exatamente isso. Foi ela e o filho. O filho também foi vítima do próprio ex-noivo dessa pessoa. meio virtual. Hoje, a gente não tem uma opção dentro do aplicativo que ele é separado em três etapas. Dados da vítima, do agressor, da agressão, e, ao final, ela tem essas perguntas de formulário de risco e já envia o pedido. Ali dentro, ela pode mandar áudio, ela pode inaxar um áudio, ela pode mandar uma foto, um PDF, por exemplo, um laudo médico, um laudo psicológico, que ela já foi numa clínica, enfim, falar com uma terapeuta, ela já tem isso dentro do aplicativo e realmente pede a protetiva. Não é exatamente eu quero uma protetiva, só o desejo, o interesse de solicitar. Gera a petição automática mesmo e já encaminha para a justiça. E o lapso temporal, ou seja, o tempo entre o pedido e a decisão é muito mais rápido. A gente consegue reduzir em 48 horas essa apreciação pelo magistrado, porque antes, ela precisa, no caso, procurar delegacia, 48 horas, ou dependendo da produtividade, eficiência do trabalho, menos tempo ainda. e mais 48 horas para o juiz decidir ou juíza e mais 48 horas para receber o mandado de intimação. Então, aí são seis dias. A gente consegue reduzir em dois dias esse processo para facilitar essa proteção. Então, a gente vai colocar, no caso da Paraíba, também fazer essa indicação ao tribunal, via COEN, que é a Coordenadoria Estadual da Mulher, do tribunal, para que tenha uma opção ali em dados da agressão, porque a gente não coloca dados do fato, porque tem que estar sempre se importando com a linguagem simples, não possa colocar uma informação muito juridiquês, dados do fato, dados da violência sofrida. Então, ele marcasse a violência ocorrida, realmente isso foi no meio virtual, até para fins estatísticos, saber exatamente, até para facilitar o atendimento nesses casos no meio virtual. E mesmo agressor. Hoje, a gente não tem, porque o Maré da Penha Virtual, para se ele faça o acesso, é uma versão bem inicial do nosso projeto maior de proteção, de integração também. Então, ele é uma ponte entre um grupo vulnerável e uma pessoa que possa oferecer uma ajuda, no caso, o tribunal. A gente depois, inclusive, quer levar isso para a lei em Riboréu, para menores também, crianças e adolescentes, o mesmo escopo, mas a gente não tem hoje no sistema essa vinculação, porque ele não está integrado, por exemplo, no sistema da polícia civil, para ver se aquela pessoa já foi referenciada, no caso, já teve um boletim de ocorrência aberto, um antecedente criminal, uma condenação, e realmente a polícia tem um sistema dela para ver essa parte. A mesma coisa o tribunal também, o tribunal, o magistrado, a equipe do juiz, o juiz tem acesso à informação e vai ver se já tem um processo aberto contra aquele agressor. Então, isso a gente não tem. O que pode se ter, por exemplo, é um sistema de denúncia que a gente está produzindo também nesse sentido para facilitar esse acesso à informação. Só que a pessoa já foi denunciada inicialmente, já foi procurada de alguma forma. Mas, na linha do que foi dito aqui, pela deputada Índia, é possível você criar, não sei como chamar, um alerta que é o terceiro registro contra aquela pessoa. Você não está discutindo o antecedente, mas você está discutindo que a base de dados já apareceu três vezes o nome daquela pessoa. Sim, seria possível. E aí, o quarto ponto em relação ao risco de vida. Tem um formulário de avaliação de risco de vida do CNJ-CNMP que é importante. Ele tem perguntas ali de mapear esse fator de risco. Tem uma resolução, se não me engano, do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que não impediria, mas, no caso, a gente teria uma certa questão envolvida sobre mostrar para o juiz ou juíza o risco pronto ali. Ah, essa vítima tem um risco alto. A gente trata como risco preliminar, até para que o magistrado ou magistrada possa ter acesso, olha, até para apresar atendimentos na rede de saúde, educação, dependendo do caso, social, também, mas nesse sentido de priorizar atendimento. Assim como a gente vai no hospital ou numa clínica, tem aquele protocolo que a gente tem ali para 0 a 10, qual é a sua dor? Então, é para facilitar o atendimento, não realmente mostrar o risco e a parte dele, só pelo risco, já dar uma medida protetiva. Precisa analisar provas, né? A palavra da vítima tem especial relevância no processo também, então, às vezes, a vítima não tem uma prova ali, por exemplo, material do crime, um vestígio, mas tem a palavra dela e outras circunstâncias também envolvidas nesse processo, para uma prova testemunhal, também pode ser importante, mas o primeiro ponto foi falado sobre a proibição de contato, é importante para a proteção, mas não tem essa medida protetiva específica para retirada de conteúdo, porque o agressor pode continuar causando um trauma à mulher, mas, ainda assim, ele não fere a medida protetiva da proibição de contato. Deputado Luz Paulo. Agradecer ao doutor Rafael pela sua exposição, e eu fiquei aqui muito interessado na efetividade do aplicativo, que é muito comum no serviço público se criar dispositivos da internet sem se estruturar antes para dar a devida resposta. E o aplicativo vai ser tanto mais positivo quanto mais efetivo ele for. Pela sua exposição e pelo aplicativo, quem recebe a denúncia é o Tribunal de Justiça. O senhor acabou de dizer que, em até seis dias, a resposta à denúncia vai ocorrer. E o senhor falou que, nesse semestre, nós tivemos 1.939 denúncias, não é isso? É, 1.619 até julho desse ano. 1.939 foi no ano passado. Então, 1.619. Isso, até julho desse ano. Não vou alterar a minha pergunta. Eu fiquei curioso de saber o seguinte. Aquela pessoa fez a denúncia. Ela é a vítima. Como é que o tribunal ou a delegacia faz contato com ela? Como é que esse retorno? A sua denúncia, a sua proteção saiu, como é que se dá esse retorno? Essa é a primeira questão. das 1.619 denúncias, que percentual se é que o senhor tem? De fato, ocorreram as medidas protetivas para ver se a efetividade está acontecendo. Porque, veja o caso da Bahia, da mãe de santo, de grande credibilidade, com proteção policial, etc., ela foi exterminada, uma sarajada de tiros, e antes já tinha sido o filho. Então, quando você vê aquilo, como é que isso ocorre? Então, se o senhor pudesse me responder ao grau de efetividade, e como é esse procedimento de comunicar a quem fez o pedido pelo aplicativo. Porque, outro dia, eu estava numa conversa, eu não consigo conferir se a fonte está correta, mas eu achei um número assustador em relação às populações periféricas. que 80% dos celulares são abandonados. Por quê? O cidadão compra o pré-pago. Quando acaba a cota do pré-pago, ele não tem dinheiro mais. Aí ele abandona aquele número. 80%, foi o número que foi me dado. Esse retorno de comunicação vai ficar muito difícil. Aí você vai dizer, mas tem um botão de pânico, tem a forma presencial. A forma presencial tem que ser as delegacias. Hoje, quando a gente vinha para cá, eu passei em frente a um canal de TV e dados da Polícia Civil. Nesse semestre, foram roubados 9 mil celulares, 50 celulares por dia. Isso é o que é notificado. Notificado. A gente pode imaginar o mínimo, o dobro. Estou só pensando como é a rotatividade desses celulares. E esse número assustador do 80%, como é que o outro lado... Você está entendendo da dúvida? Por favor. Não, perfeito. O contato da vítima é feito diretamente pela equipe do magistrado e da magistrada. Então, quando a vítima faz o pedido de protetiva, já é encaminhado o processo automático. Então, não é um PDF que chega para o juiz, ou juíza, um e-mail. No início, era assim. Até 2021, ele era um PDF com os documentos que chegavam no e-mail, porque era um processo de amadurecimento, um projeto piloto no município, em convênio com o tribunal. E agora, foi expandido, já foi aperfeiçoado um sistema de robusto, já gera o processo judicial automático. Afinal, na tela aparece já o número do processo e os telefones de contato, o número do protocolo que a vítima poderia ter acesso para depois ver também. Esse é um ponto que precisa ser melhorado, essa parte do controle, ou seja, a posterior, o que aconteceu, o status do caso, como eu comentei no início, qual o prazo da medida protetiva, se tem ou não o prazo, se já foi intimado, agressor para se defender, enfim, o que aconteceu no processo. A vítima precisa ter acesso a essas informações em linguagem simples. Porque a gente mesmo, mesmo trabalhando no meio jurídico, você pode ter uma dúvida, um advogado trabalha com o consumidor, mas não entende de criminal. E aí vai ver assim, o que é essa informação que está escrita aqui no status do pedido, não estou entendendo. É difícil realmente o conteúdo jurídico. Então, precisa ter esse contato que é feito pela equipe do judicial, a própria psicóloga, dependendo, uma assessora pode fazer esse contato diretamente com a vítima. Também tem a Seju Vida, que é a central também do tribunal que atende essas vítimas também. E aí, o contato falando presencial, isso que é interessante. Até a deputada Índia comentou onde que a vítima pode encontrar esse atendimento. Tem uma parceria super interessante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio com um shopping lá na Barra da Tijuca que tem um espaço já da mulher. Então, a mulher, se quiser, dentro do shopping, tem um atendimento já com psicóloga. Qual shopping? New York Center. Esse shopping já tem o espaço mulher em que tem todos os profissionais qualificados para atendimento às vítimas. e lá elas utilizam um aplicativo. Foi o aplicativo que inspirou a criação daquele espaço lá, segundo a própria coordenadora, Sandra. Então, é bem interessante esse acesso porque, de fato, não precisaria ser necessariamente a delegacia ou, então, um outro espaço. Pode ser, como eu falei, parcerias com redes de shoppings, no caso, por exemplo, ensino. Então, uma universidade tem um espaço para acolhimento daquela vítima. Não à toa também tem espaço agora em delegacias, mais com atendimento humanizado. Então, ofertar mais espaços que não precisariam ser necessariamente de uma denúncia, mas também para atenção social e psicológica. E aí, sobre a efetividade do aplicativo, quantas medidas protetivas já foram, no caso, distribuídas e concedidas, passamente concedidas ou indeferidas. Na Paraíba, a gente já tem esses números sobre a efetividade do sistema. No Rio, depende de uma divulgação e um tratamento de dados do Tribunal de Justiça, porque é um número interno, porque você tem o pedido gerado, gera para o Tribunal e o Tribunal precisa divulgar esses dados para saber quantos foram deferidos, qual o tipo, até dos casos que a gente não tem acesso. Por exemplo, esses casos aqui foram de afastamento, esse de proibição de contato, suspensão do direito de visita do filho. Então, isso a gente não tem, a suspensão de mentir, isso também é outro meio. Isso o Tribunal que deve ser requerido para fazer essa divulgação sobre as medidas que foram deferidas, passamente concedidas ou indeferidas. E aí, é exatamente esse ponto, precisam-se criar mais espaços para atenção social e psicológica da mulher, não só a delegacia. E os Cians, Cians, CRANS, dependendo da região, muda o nome, esse centro de atendimento entre mulheres, são portas de entrada também para essa proteção social. Se for uma pergunta, se você quer fazer mais uma? Pode fazer. Por favor, a chave. Considerando que, no Rio de Janeiro, isso é gerenciado pelo Tribunal de Justiça, e considerando que o Rio de Janeiro tem uma rede de proteção que é conduzida muito bem pela desembargadora Adriana Mello, há algum estudo de se colocar, por exemplo, nos centros de referência, porque a mulher pode ir para o centro de referência sem ir para a delegacia, a possibilidade de uma orientação, de, no momento que ela está no centro de referência, ela utiliza o aplicativo para fazer a medida protetiva? Deputado Guspal, e depois para responder. Bom, concretamente, nós não temos esse dado aqui no Rio de Janeiro. Não é isso, doutor Afão? Exato. O que, evidentemente, é uma pena. Então, eu queria sugerir à deputada Marta Rocha, se fosse possível, se talvez o tribunal pudesse ser convidado a fazer uma exposição sobre esse tema. Está no nosso radar. Acho que seria bom trazer a desembargadora Adriana, que é quem está fazendo a coisa. Eu acho que a efetividade é um dado importantíssimo desse processo. e até para que a gente, para a gente avaliar, melhorar o aplicativo, ou então mesmo cobrar do Estado como um todo, qualquer que seja o poder, mais efetividade, seria preciso números para o relatório final da CPI. E aí, aproveitando o ensejo, na pergunta anterior da deputada Marta Rocha, quando ela falou de que leis precisaria ser regulamentada, porque é realmente uma prática comum, eu, por exemplo, eu acho que o deputado, muitos têm esse erro de botar no projeto de lei, o poder executivo regulamentará a matéria. Isso é uma bobagem, está entre nós, do ponto de vista jurídico, porque o poder executivo já tem autoridade para regulamentar qualquer matéria. E, quando não regulamenta, a lei não tem efetividade. Então, já que o senhor vai responder à deputada Marta Rocha posterior, se também pudesse dar alguma sugestão dessa regulamentação pela sua prática com o tema, seria importante, porque a própria CPI pode propor ao governador minutas de decreto regulamentatórios. Só complementando. Sim. Não, e me corrija se eu estiver errada, doutor Rafael. Quando você tem um aplicativo sobre a tutela pessoal dos idealizadores do aplicativo, os dados são mais rápidos e mais transparentes, porque você não tem aí nenhum tipo de... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que lá na Paraíba que eles fazem a coordenação, eles próprios conseguem fazer a coleta de dados e divulgar. Aqui, como é que está vinculada a uma iniciativa do Tribunal de Justiça, que foi muito importante, mas você tem um grau hierárquico que não permite que o próprio idealizador do projeto possa ter essa resposta mais imediata. Então, pedi ao doutor Rafael para responder e em seguida nós vamos encerrar. Perfeito. A gente tem contato com muitos centros de atendimento da mulher, com muitos municípios, então essa parte da divulgação do aplicativo é essencial, porque a gente às vezes chega como autoridade e é aquela autoridade que aparentemente sabe sobre o tema e ainda não conhecia o sistema ou o próprio sistema do Estado, que é o Rede Mulher. Então, precisa ter a divulgação mais massiva mesmo do sistema, propaganda mesmo do Estado, outros entes também como municípios. E aí sobre o CIAN, o Centro de Atendimento à Mulher, que são essas portas de entradas nos municípios e também administradas pelos estados, o CIAN, no caso aqui do Rio. Já tem municípios que utilizam o aplicativo pela sua própria equipe mesmo do município, como Itaperuna, é um município que utiliza bem o aplicativo, tem um contato também com o pessoal de lá, com a gestora, a coordenadora, aqui no Rio também, o município do Rio também utiliza em contato com a vítima, quando ela chega em loco ou orienta de forma remota também sobre o uso do aplicativo, que ela pode estar de casa e aí a atendente do CIAN falar com ela para orientar como utilizar o aplicativo. Ou a própria vítima vá até o local no CIAN, ela também é orientada nesse sentido. A mesma coisa acontece na Paraíba também, em Campina Grande, Sousa e Santa Rita, são as três cidades hoje abrangidas pelo aplicativo. O estado do Rio já está nos 92 municípios, já está em toda a região, então está bem mais abrangente. Mas esse ponto é importante na regulamentação. O decreto não é difícil de regulamentar, no caso, a regulamentação dessa lei. É um decreto que vai expor, por exemplo, sobre o critério de divulgação, vai ser um cartaz, enfim, o próprio tribunal também tem um cartaz pronto, que tem informações mínimas sobre o conteúdo do aplicativo, a gente também tem o nosso cartaz, tem o QR Code, então não é complicado, juridicamente falando, de se fazer essa regulamentação em poucas linhas você consegue regulamentar essa lei. Então, esse ponto é importante. E aí, só explicando um pouco melhor na Paraíba, como funciona, é o mesmo sistema, é um convênio gratuito que a gente fez com o Tribunal da Paraíba, também com a coordenadoria da Mulher de Lá, com a doutora Ana Falcão, e outros juízes também que trabalham nesse convênio. Então, tem todo um termo de responsabilidade sobre tratamento de dados, a gente administra a plataforma, mas sempre com validação do próprio tribunal. Então, tudo o que eles precisam de alguma alteração a gente costuma fazer dentro do sistema, até para, por exemplo, vincular com patrulha Maria da Penha, enfim, a patrulha já se receber quando aquela medida protetiva foi enviada, qual o status do caso, e isso a gente procura cada vez mais avançar. É como o deputado Luz Paulo falou, muitos sistemas são criados no Brasil e outros países também, mas você cria apenas uma digitalização de fachada, até para fins egóicos, políticos, ah, eu tenho um sistema para chamar de meu, e acaba que aquilo não é funcional, não funciona, de fato, então acaba tendo mais uma aparência, um efeito psicológico, cosmético, e não uma efetiva proteção da pessoa. Então, são esses temas que eu procurei aqui também complementar. Bom, mais uma vez, muitíssimo obrigada, doutora Letícia, muitíssimo obrigada, doutor Rafael, e a gente declara, indago primeiro a deputada de Armelal, você quer fazer alguma ponderação, deputado Luz Paulo. Não, só dá uma boa tarde a todos. Posso realizar um último adendo? Muito rápido. Eu acredito que pode ser útil, inclusive, para os trabalhos da comissão, até para a confecção do próprio relatório, que lá na Escola de Comunicação da FGV, a gente tem realizado muitos projetos, muitos relatórios, no âmbito do debate digital, e a violência entra, essa violência contra mulheres, entra como um dos temas de interesse. Então, eu posso enviar posterior o link do site, onde a gente tem vários dados nesse sentido, menções a ministras, menções a ex-primeira-dama, a atual primeira-dama, a gente consegue mapear muito bem essa violência nesse sentido. A gente agradece, pode mandar sim, com certeza. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência, agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerte. Antes de gravar... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho